Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Desde quando chamar alguém de genocida é direito à livre expressão? Aqui no Brasil as pessoas estão confundindo muito as coisas e confundindo cada vez mais a sociedade nessa quadra de instigação ao ódio político que hoje praticamente divide o país. Numa situação como a que nós estamos vivendo hoje, com tantas perdas humanas, num momento trágico que passa toda a humanidade, realmente é muito difícil você entender como é que ainda existem pessoas simplesmente fazendo política, discutindo questões que não são inerentes ao momento emergencial. Eu quero tratar sobre três figuras públicas nacionais que nesse momento fazem da liberdade de expressão uma bandeira completamente enviesada, que não tem qualquer razão de ser. Eu vou começar pelo youtuber Felipe Neto, é o mais famoso dos youtubers brasileiros, quando ele chama o presidente da República de genocida e é chamado pela polícia a dar explicações. Houve uma série de manifestações, diga-se de passagem, manifestações cínicas, sem sentido. O presidente da OAB Nacional, por exemplo, o senhor Santa Cruz, defende a liberdade de expressão do senhor Felipe Neto. Mas essa é uma questão de dois pesos e duas medidas. Eu não vi absolutamente ele defender a liberdade de expressão do deputado Daniel Silveira, que está há quase um mês preso agora em casa, em prisão domiciliar, porque fez críticas contundentes, diga-se de passagem. Mas críticas. Não existe crime de pensamento no Brasil. Ele externou o que ele pensa contra ministros do Supremo Tribunal Federal. É justo que ele esteja preso por isso e que um elemento que chama o presidente da República de genocida permaneça em liberdade, não possa ser processado e receba o apoio de tanta gente influente da política, do mercado financeiro, do meio empresarial, entre os artistas, mais de 400 assinaturas no abaixo assinado. E agora a gente observa que existe uma verdadeira campanha de apoio a esse elemento por parte do sistema globo de comunicação. Todos os dias ele está ali como se fosse um grande defensor da liberdade de expressão. E chamar o presidente de genocida tem uma outra implicação. Porque você coloca na discussão uma palavra que tratou sobre um episódio trágico da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o massacre de 6 milhões de judeus. Se atribui a um elemento, a pecha de nazista, é tripudiar ou de genocida, é tripudiar sobre o sofrimento de todas essas pessoas. E constitui crime sim perante a legislação brasileira. A não ser que a lei tenha mudado ou essas pessoas não admitam a existência da situação legal apenas para proteger esse youtuber, esse elemento. Não existe limite para a liberdade de expressão, mas é verdade que existem regras e que todos devem pagar pelos seus excessos. Se é crime, é o nosso questionamento e com certeza é. Mas é como eu disse, primeiro de tudo, representa uma agressão muito grave à memória daqueles que foram vítimas do verdadeiro genocídio. Bom, o Código Penal Brasileiro, eu anotei aqui com base nas indicações de um advogado amigo meu, ele diz o seguinte, que no artigo 140 injuriar alguém, está aqui ó, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de um a seis meses ou multa, pode ser convertida, que você tem a restritiva de direitos, que pode ser aplicação de multa, prestação de serviços à comunidade, porque realmente você não vai prender ninguém que tenha sido condenado a menos de dois anos de detenção. No artigo 139 diz o seguinte, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, nós temos aqui a pena de detenção de três meses a um ano e multa. Quer dizer, no direito, quando você injuria alguém, isso quer dizer, você atribuiu a uma determinada figura uma qualidade negativa, uma coisa que não pertence à sua conduta, que ela refuta e que considera uma coisa desonrosa, que atenta contra a sua dignidade ou contra o seu decoro. É um crime que, na verdade, está sendo praticado porque consiste exatamente em ofender verbalmente, em ofender por escrito ou até fisicamente. A injúria real chamada a dignidade ou decoro de alguém. E, principalmente, quando esse alguém é o presidente da República. Isso também está na lei. Esse crime fica mais grave quando cometido contra o presidente, não só da República, mas de cada um dos poderes, nos termos da Lei de Segurança Nacional. Eu não sou a favor da Lei de Segurança Nacional, eu acho que é um entulho autoritário, mas é o que está em vigência no país e, portanto, precisa ser respeitado como tal. Se não é para se usar a Lei de Segurança Nacional, então que se retire a lei de dentro do arcabouço jurídico institucional legal do nosso país. E acabou-se a conversa. O artigo 26 dessa lei diz o seguinte. Caluniar ou injuriar o presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo à sua reputação, reclusão de um a quatro anos. Aí, se ele for condenado, por exemplo, a mais de dois anos, ela não tem mais a chamada restritiva. Ele não tem mais negócio de multa nem prestação de serviço. No parágrafo único dessa mesma lei, diz-se o seguinte. Na mesma pena, incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga. Agora, nós estamos aqui chegando a um ponto muito interessante. Todos esses artistas, todos esses elementos pertencentes ao mundo advocatício, o presidente da UAB, o senhor Santa Cruz, estão inseridos dentro desse contexto que coloca aqui o parágrafo único. Por quê? Incorre na mesma pena aquele que, conhecendo o caráter ilícito da imputação, ele propala e divulga. Quando você propala ou divulga por conta de dar apoio a um ato ilícito, evidentemente que você incorre, que você concorre para que outras pessoas venham a fazê-lo. E aí, nesse caso, é que entram os senhores artistas e todos esses empresários que nós acabamos de citar aqui no vídeo. Toda essa avaliação, ela corrobora com vários escritos de advogados nacionalmente conhecidos. O senhor Jorge Humbert, por exemplo, que é advogado, professor, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Tem também o doutor Rafael Rocha, que é criminalista, consultor e é parecerista em matéria penal e processo penal, inclusive em muitos processos que já tramitaram nos tribunais superiores do Brasil. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos o senhor Santa Cruz e até o delegado pressionado. Nós estamos vendo o jornal O Globo e o sistema Globo dar apoio. E, mais recentemente, nós tivemos um outro episódio, muito parecido com esse, em que o senhor Ciro Gomes, que já foi candidato três vezes, ele, na verdade, não é nada. É apenas um desses que ficam fazendo galhofa das instituições e das autoridades e agora quer fazer, às vezes, de oposição ao presidente Bolsonaro. Nenhuma opinião ele tem. Ora ele defende o PT, ora ele ataca o PT, ora ele defende o Lula, ora ele ataca o Lula. Já foi contra o governo da Dilma e, quando chegou o período do impeachment, se posicionou a favor da Dilma na época e, assim, a gente não sabe realmente o que pensa esse sujeito. Já foi três vezes candidato a presidente da República e três vezes derrotado, ficando, infelizmente, eu digo, porque não representa o pensamento nacional, mas apenas o pensamento daqueles a quem ele se associa partidariamente. O terceiro colocado nas eleições presidenciais, o senhor Ciro Gomes. Então, recentemente, ele chamou o presidente Jair Bolsonaro de ladrão. Qual a implicação disso? Quando você apresenta uma acusação com essa gravidade sem provas, evidentemente que você está sujeito a ser processado. Está dentro daquele regramento que eu coloquei inicialmente, de que a Constituição lhe permite o direito de expressão, mas ela não lhe permite que você falseie a verdade, que você cometa um crime contra, que atente contra a verdade, apenas porque você tem uma questão política, uma questão pessoal, é preciso que se prove. E o que é que vai resultar em prova? Ele mesmo disse que ele me processa. Aí o presidente processou através da Advocacia Geral da União, porque ele atentou contra a dignidade do presidente. Agora ele quer tirar isso. Não, eu não falei do presidente, falei do Bolsonaro. Quer dizer, não tem nada a ver. Falou do presidente, portanto ele agride a instituição presidencial que ingressa contra ele com a ação judicial. Está correto. Se ele tem provas de que o presidente realmente é um desonesto, um corrupto, um ladrão, como ele disse, então lá na justiça é o local adequado para ele apresentar suas provas. O outro caso foi o caso da Maju Coutinho. Lamentavelmente, a apresentadora do jornal hoje é da Rede Globo de televisão e aqui não vai qualquer tipo de fala agressiva ou no sentido de denegrir a condição da Maju como mulher, como uma pessoa que tem um espaço na televisão conquistado graças ao seu talento e pela grande admiração, que inclusive eu tenho pela sua competência. Mas a fala foi infeliz quando ela disse, em face dos decretos estaduais para estabelecer isolamento social, para impedir os comércios de funcionarem, isso tem gerado muito desemprego, isso tem gerado muito sofrimento entre as pessoas que precisam trabalhar. E essa questão, por exemplo, da pandemia, a gente tem que entender a necessidade. Mas é preciso também que a gente entenda que essas pessoas estão sofrendo. E ela disse, olha, o choro é livre. Isso aí foi considerado um negócio bastante agressivo face ao sofrimento das pessoas por conta do isolamento. Aquelas pessoas que perderam seus empregos, aquelas pessoas que tiveram que demitir empresários, inúmeros foram estes, que tiveram que demitir por conta da situação econômica enfrentada pelo país. Posteriormente, ela fez uma apresentação de desculpas, um negócio assim muito sem sentido, não foi isso que eu quis dizer, faltou apenas a complementação. Então, por que é que não complementou naquele momento? Por que é então que não deixou? Ah, não tenho tempo de complementar agora, complemento depois. Na verdade, o que ela quis dizer foi aquilo mesmo. É o completo desdém, o completo deboche, o desprezo dessas pessoas que hoje têm do que viver, dessas pessoas que hoje têm do que sustentar-se e que podem passar até o resto da vida, se for preciso, em casa, isolados, sem se preocupar com aqueles que precisam trabalhar, que por uma necessidade têm que estar no ambiente social. Então, essa questão, ela é uma questão que não pode ser desprezada. É preciso que a gente, primeiro de tudo, avalie o momento que nós estamos vivendo e o tempo que se teve, mais de um ano para se pensar soluções, providências para fazer com que haja a convivência da questão econômica, da sobrevivência desses empregos e dessas pessoas com o problema da pandemia. Então, é uma questão que, sinceramente, é o que eu penso, demonstra completa incapacidade dos gestores públicos de um modo geral, tanto no Brasil quanto em países estrangeiros, excetuando-se aqueles, evidentemente, que adotaram essas medidas e que têm conseguido resultados altamente positivos, isso demonstra incompetência, incapacidade e falta de compromisso com o sentimento alheio. E também da parte de determinados apresentadores de televisão, que não demonstram absolutamente qualquer compromisso ético, porque a função do jornalismo, primeiro de tudo, é defender o interesse público, é defender o interesse da sociedade. E depois, aí você vai para as outras questões. Quando você faz uma crítica, por exemplo, a uma prefeitura, a um governador, a um presidente da república, o interesse dessa crítica tem que ser a defesa da sociedade, tem que ser buscar resolução para problemas que a sociedade está enfrentando, no sentido de tentar resolvê-los. E não agredir a sociedade com palavras de baixo calão que demonstram o deboche extremo e o desprezo extremado pela condição de sofrimento da maioria dos brasileiros nesse momento tão difícil da história do mundo. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.